O jogo só começou, sempre arredinho já Desafio o outro só pra causar Se o tempo fechou, a sorte ilumina em paz Eu vou mais além Se me torcer o carro de erro, nome mulher Eu escuto, pode ser minha fé Frente na lua, pé no chão Já me disseram que é a ilumina E eu vou nem mais além, nada pode me pedir Ao menor que o sol é forte, não vão me explodir Pra não comemorar o meu certo, esteve no chão Minha volta de causa, tá ouvindo? O ar de medo, tudo o que me traçou no ar Só no rolo, o fã de rádio, o de um raio O papel é uma atriventa, ele fora de galagem E o da praia, e só na troca e tal, está lá Destoração Pra quebrar valor no meu crime de morro Ax V ман Padre Pra quebrar valor no meu Fifty pon ech l Check Check his Kim 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 Who Kim Kim Quem faz de商era e deixa o nome no muro da Kim TDe Mas uma luta infeliz na multidão Mas se até o ouço fará de patoar Mas que mergulho de alguém que canção no live Quando o rolê de paz e machuou de long-rise O pato não pode tentar qualquer história ligar mais Fico na paz, quem sabe canta, ei! Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? Eu vou bem, mas além, nada pode me sentir Ao melhor, o santo é forte, não vão escutar Pra não poder morar em meus versos pelo chão E a falta de falsa decepção É hora de perder! Por dentro da de areia Os piados da vez que envertei Contei com a sorte por onde eu andei Conseguir e me despeder Não sabe canta! Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? Pra quem valeu, não vi de bom, tá sério? O processo é nova, então está